Você não veio a esse mundo pra ser qualquer um E em meio a multidão, apenas ser mais um Deus te trouxe a essa terra pra vencer Projetou o teu sucesso, pode crer Creia não foi coincidência do destino Eita Deus maravilhoso, segunda-feira abençoada, dia 22 de maio Bom dia meu amor Bom dia meu amor, bom dia meu pastor, bom dia Família Pão da Vida e as nossas ovelhinhas As de perto e as distante Que Deus venha dar essa segunda-feira A direção tão somente iluminada Pela mão potentosa do nosso Criador Que é o nosso Pai, o nosso Redentor Jesus Cristo, bom dia E que Deus abençoe a cada um Em nome de Jesus Uma segunda-feira, um início de semana Sobre a mão potentosa do nosso Criador Beijo nas nossas ovelhinhas Deus abençoe a todas as nossas ovelhinhas Essa ovelhinha aqui Nós estamos felizes Gratos a Deus por esse final de semana que passou Uma benção de Deus Muitas almas para Jesus Muitas almas para Jesus Clérida Maia ganhou nove almas para Jesus Glória a Deus Nós na live da Casa do Pai ganhamos 30 almas para Jesus E hoje à noite foi contando a live E teve um também, quando terminou Foi, quando depois terminou o culto Teve um jovem chamado Gabriel Que também aceitou Jesus E nós queremos falar sobre filhos Filho é herança É, os filhos que são Herança de Deus, irmãos Porque na verdade, meus amados, queridos Nós temos hoje Uma grande quantidade Eu estou dizendo uma grande quantidade Não é uma quantidade pequena É uma grande quantidade de casais Que estão optando Por não querer filhos Saber isso? Já tem uma grande quantidade de casais Que fazem a opção De não terem filhos De outros só terem um, né? Outros de ter só um, né? Filho único E nós queremos falar sobre Esse presente de Deus Essa dádiva de Deus Que são os filhos, né? E dizer para vocês que nos acompanham Que tudo que é bom Dá trabalho Para ter Para conservar Filhos dão trabalho? Dão Dão trabalho Mas é um trabalho realizado com amor Que vale a pena Depois que crescem Às vezes não obedecem os pais Às vezes andam por caminhos Tortuosos Fazem seus pais sofrer Mas nós temos que ter a certeza Que filhos É dádiva de Deus É herança de Deus É presente de Deus Sabe o que eu fico imaginando, amor? Eu fico pensando Esses casais Que fazem a opção Para não ter filhos E quando eles estiverem velhos? Não vai ser no futuro, né? E quando a velhice chegar Como é que vai ser? Porque na velhice Os pais contam só com os filhos, né? Então nós temos que entender Que os filhos Eles são bênçãos de Deus Criar uma família É um grande prazer E Deus abençoa os filhos Quem segue fielmente com Deus Vai ter sempre essa direção de Deus Para criar seus filhos É uma responsabilidade grande? É É grande É trabalhoso? É Mas não existe nada bom na vida Que não dê trabalho E tudo depende também Do ponto de vista Como você vê Verdade A forma como você olha, né? Eu tenho 12 filhos E amo meus filhos E sou grato a Deus Pela vida de cada um deles Tenho 14 netos E um bisneto E louvo a Deus Pela vida de todos Uma pessoa que não tem filhos É uma pessoa que não tem frutos Olha o que diz O Salmo 127 Versículos 3, 4 e 5 Os filhos são herança do Senhor Uma recompensa que Ele dá Como flechas nas mãos do guerreiro São os filhos nascidos na juventude Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles Não seja humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal Aljava é aquele bornó onde bota as flechas Então quando a palavra está dizendo que eles são como flechas na mão do guerreiro Ele está dizendo que são como armas na mão do guerreiro Aleluia Os filhos são isso Eles são direcionados por Deus para fazer parte das nossas vidas E a palavra de Deus chega a compará-los como flecha Flecha que atira no inimigo Flecha que defende Olha o provérbio 17, 6 Os filhos dos filhos são a coroa para os idosos E os pais são orgulhos dos seus filhos Aleluia No meio de tantos filhos a gente vai imaginar que existam Os filhos mais dedicados, outros não Mas a verdade é que quando um casal tem muitos filhos Na hora da dificuldade eles se unem Aleluia Eles se unem E hoje a grande preocupação hoje é com a questão da manutenção da família É a educação, é o vestir, o calçar É a alimentação Muitas pessoas preferem não ter muitos filhos por causa disso Por causa da dificuldade financeira Por causa da dificuldade financeira especialmente para criá-las Mas olha aí o que diz o Salmo 37 versículos 25 e 26 Já fui jovem e agora sou velho Mas nunca vi o justo desamparado Nem seus filhos mendigando pão Ele é sempre generoso E empresta com boa vontade Seus filhos serão abençoados Se é filho de Deus Seus filhos serão abençoados Aleluia Deus cuidará de todos Porque é isso que a palavra nos garante Os cuidados de Deus na vida De quem é temente a Ele Aleluia O Salmo 128 Ele é um Salmo considerado Salmo do homem e Deus Veja o que ele diz nos versículos de 1 a 3 Aqui a palavra de Deus faz uma comparação muito bela Com os filhos serão como brotos de oliveira O broto da oliveira Essa árvore é uma árvore milenar Lá no Getsemane em Israel Tem uma árvore que nós conhecemos Que tem mais de 3 mil anos E ainda hoje Sai dos pés dela brotos de oliveira Aleluia Quer dizer, fica velha Mas continua dando fruto Isso fala de prosperidade Isso fala de descendência Isso fala das maravilhas de Deus Para seus filhos E depois disso, meus amados Nós temos que ter a consciência Que Deus, Ele é o Deus da família Aleluia E a família não se forma só com o casal Olha o que diz Isaías 54, 13 Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor E grande será a paz de suas crianças Aleluia Quando você ensina a palavra de Deus para seus filhos A palavra está dizendo que seus filhos serão ensinados pelo Senhor Por Deus Isso é algo maravilhoso Aleluia Ensina a criança os caminhos que deve andar E quando ela crescer não se desviará dela Olha o que diz Êxodo 20, 12 Como é bonito Honra teu pai e tua mãe A fim de que tenham vida longa na terra Que o Senhor, teu Deus, te dá Aleluia Filhos que honra pai e mãe Tem vida longa na terra Que o Senhor dá Dá o que? Vida longa Dá vida próspera Dá vida abençoada E olha aqui Em Efésios 6, de 1 a 3 O recado de Deus para os filhos Filhos, obedeça a seus pais no Senhor Pois isso é justo Honra teu pai e tua mãe Este é o primeiro mandamento Aleluia Com promessa Para que tudo te corra bem E tenha longa vida sobre a terra E aí em Efésios 6, 4 Olha o recado de Deus para os pais Pais, não irritem seus filhos Antes criem-nos Segundo a instrução e o conselho do Senhor E Colossenses 3, 20 diz o que amor? Filhos, obedeça aos seus pais em tudo Por isso agrada ao Senhor Obedeça aos seus pais Que isso agrada a Deus Aleluia Vamos fazer uma oração pela família? Sim Vamos orar pela família Vamos orar pelos filhos Vamos orar pelos pais Vamos orar dizendo Santo Deus, Eterno e Poderoso Pai Nesta oração da manhã Nós queremos Deus orar pelas famílias Aleluia Pai, pela união da família O Senhor Jesus disse Reino definido não prospera Aleluia Então nós queremos pedir a união, Pai A união do pai, da mãe A união dos filhos, dos tios Dos sobrinhos, dos avós A união de toda a família que faz a força Queremos pedir, Pai querido, Deus amado Que o Senhor estenda a sua mão santa, soberana e poderosa Sobre a vida das famílias que nos acompanham As famílias que são pão da vida de perto A distância Que a tua mão poderosa esteja estendida Abençoando teus filhos e filhas De uma maneira tremenda Poderosa, Deus Pai Nós queremos pedir uma semana de paz Uma semana de prosperidade Deus, onde o teu nome Será louvado e engrandecido Pela vida de cada um desses filhos Dessas mães, dos pais, dos avós Que eles possam encontrar Meu Pai querido, meu Deus amado No teu amor, na tua misericórdia Na tua palavra Pai, que eles possam encontrar Conforto, direção para as suas vidas Porque grande, eterno e poderoso É teu santo nome Nós louvamos o teu nome, meu Deus E agradecemos por tudo Abençoa, Pai, a família Ergue a tua mão santa Abençoa poderosamente, Senhor Com saúde, com paz e com prosperidade É o que pedimos no nome de Jesus Que o Senhor abençoe também Nossos dizimistas, nossos ofertantes Os que têm votos e propósitos com esta obra Todos que amam esta obra Que sejam abençoados No nome do Senhor Jesus Amém Amém, Paisinho Aleluia Amém, Papai querido Amém Eita Deus poderoso Nosso coraçãozinho, amor Cheio, cheio, cheio Cheio do amor por Jesus E por vocês Obrigado Inscreva-se aqui no canal Deu seu like e compartilhe Daqui a pouquinho Culto do ar Deus abençoe Beijo no coração No porcinho continuando a campanha Vencendo com Deus É, mais uma semana de campanha Vencendo com Deus No porcinho de Jacó A gente se encontra daqui a pouco No culto do ar Fica aí na paz Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém Espírito Santo Tchau Tchau Tchau